A presidenta hoje teve uma conversa com o presidente Supremo, Joaquim Barbosa, e posteriormente com o presidente do Senado e da Câmara dos Deputados, com a presença do vice-presidente da República, Michel Temer. E nessas consultas, especialmente em relação à Câmara e ao Senado, houve um entendimento em torno da realização de um plebiscito com foco na reforma política, que é um tema que nós temos perseguido já há muito tempo, fundamental para melhorar a qualidade da representação política do país, para ser mais permeável, mais oxigenado às aspirações populares que estão se manifestando nas ruas. Então, será realizado um plebiscito. A presidenta agora, ainda essa semana, fará uma reunião com líderes da Câmara e do Senado, da base e da oposição, para discutir o plebiscito, quais as questões que deverão ser incorporadas ao plebiscito, para que ele seja implementado o mais breve possível. A ideia é... Alguma data prevista para o plebiscito? Nós estamos... Já amanhã estaremos em contato com o Tribunal Superior Eleitoral para verificar as condições materiais para a realização do plebiscito. O objetivo é a brevidade, porque qualquer mudança legal se faz sempre dentro... Até um ano antes da vigência de qualquer eleição. Então, nós temos que fazer isso com bastante objetividade e vamos encaminhar o mais rápido possível. A presidenta vai encaminhar ao presidente da Câmara e do Senado a proposta do Executivo para a realização do plebiscito após essa consulta. O que, basicamente, vai ser consultado ao povo hoje? Isso. Assim que nós terminarmos essas consultas em relação às lideranças dos partidos e outras sugestões da sociedade civil, hoje mesmo, CNBB, a OAB e o movimento de combate à corrupção trouxe a sua proposta de reforma política. Trouxe uma agenda nova, interessante e que colocam questões que poderão estar incluídas no plebiscito. Assim como essas propostas e outras que vêm a surgir, especialmente agora a consulta às lideranças partidárias, nós estabeleceremos a agenda do plebiscito. O plebiscito deve tratar diretamente os assuntos da reforma? O artigo 14 da Constituição estabelece o plebiscito como uma das dimensões da consulta ao povo brasileiro. E a legislação, há uma lei específica que regulamenta, e no artigo 2, ela diz que matérias relevantes, inclusive de natureza constitucional, podem ser encaminhadas a plebiscitos. Quem define o plebiscito é sempre o Congresso Nacional. É o Congresso que autoriza, é o Congresso que encaminha ao Executivo que depois realiza o plebiscito. Ela mandará a sua proposta ao presidente da Câmara no Senado e eles encaminharão ao plenário para aprovação. É uma mensagem à Câmara e ao Senado propondo a realização do plebiscito. Existem três formas de você realizar a reforma política. Uma é o próprio Legislativo. E muitas tentativas fracassaram nos últimos anos. O próprio Executivo já encaminhou no ano passado recente propostas de reforma política que não prosperaram. Recentemente, inclusive, ainda nesse semestre, em abril, havia mais uma tentativa de reforma política e o impasse permaneceu. A forma de nós superarmos esse impasse é a participação popular. Só ela vai dar uma nova qualidade à reforma. Vai permitir um amplo debate político e uma reforma dos poderes para que eles se encontrem com essa aspiração popular de cidadania que está aí. Essa é a ideia central da proposta do plebiscito. A outra, o outro procedimento é uma assembleia, uma constituinte, eu diria uma constituinte específica, reformadora. Há uma polêmica constitucional. Há espaço na Constituição Brasileira com uma constituinte dessa natureza ou não. Vários juristas de peso sustentam que há. No entanto, nós não temos tempo hábil para realizar uma constituinte. Por isso que a presidenta, no seu discurso, falou em um plebiscito popular, abriu o debate de um plebiscito popular para que estabeleça um processo constituinte específico para a reforma política. O processo é porque há matérias no próprio plebiscito que poderão tratar de questões constitucionais da reforma política. Vou dar um exemplo para vocês concreto. Não basta a lei ordinária. Não é só a lei partidária, a lei eleitoral. Um exemplo, a Constituição estabelece que o voto na Câmara dos Deputados é o voto proporcional. Se você for discutir, por exemplo, o voto distrital, necessariamente tem que modificar a Constituição. Então, o plebiscito pode tratar de matérias de natureza constitucional, encaminha ao Congresso Nacional e o Congresso depois formata a resolução final a partir da vontade popular que vai ser manifesta no plebiscito. Essa seria uma das perguntas... Não, então, as perguntas... Não, são algumas... Não, não. Não é sequer fazer reforma política. Porque eu diria que é um clamor popular por reforma política muito antiga. Muitos dizem que essa é a reforma que precede todas as outras reformas. O que o plebiscito vai definir são perguntas concretas, específicas, sobre a natureza da reforma política, sobre financiamento de campanha, sobre a representação política e outros temas correlados. Ministro, hoje o senador Renan Calheiros fez uma proposta que é em sua área, a educação, que é destinar o 100% do voto para a educação, não somente o 100%, mas aprovado o 100% do voto, e esse dinheiro sirva para bancar o passe livre para os estudantes. O outro presidente disse para os manifestantes lá que era uma ideia inviável, o passe livre e tal. Essa proposta do Renan encontra colhida dentro do governo? Olha, nós temos, tramitando no Senado Federal e já aprovado na Câmara, o Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação tem 20 macrometas, 20 objetivos estratégicos, são bastante ambiciosos. Passar de um volume, hoje, em torno de 6% do PIB para 10% do PIB, que é o que propõe o Plano Nacional de Educação em 10 anos, é um aumento de receita da ordem de 200 bilhões de reais, bilhões em 10 anos, para alcançar a meta de 10% do PIB na educação. A Câmara votou esse objetivo sem definir nenhuma fonte nova de financiamento. Então, vamos primeiro aguardar se a Câmara e o Senado vão, de fato, vincular 100% dos royalties para a educação. Vamos primeiro aguardar. Segundo, vamos aguardar qual é a decisão do Supremo em relação à retroatividade ou não dos royalties, só terá impacto para o futuro, porque os royalties do futuro vão crescer, principalmente depois que os novos campos permitirem exploração. E, a partir daí, nós temos que fazer uma análise para verificar todas as metas do PNE, quais são os recursos disponíveis para estabelecer as prioridades. De fato, o presidente Renan, hoje, colocou isso na reunião e a presidenta disse que o governo vai estudar, mas não houve compromisso prévio do governo em função do primeiro item do pacto, que é a responsabilidade fiscal, especialmente na crise que nós estamos atravessando internacional. A responsabilidade fiscal tem que ser um pacto entre todos os poderes, mas é um tema que pode ser estudado, principalmente quando encaminhado pelo presidente do Senado Federal, será estudado, mas tem que se avaliar. Nós temos 70 milhões de estudantes no Brasil, em todo o censo educacional. Então, nós temos que verificar objetivamente qual é o público que é atingido, se vai ter um recorte de renda, como é que é esse financiamento, quais são os recursos disponíveis. O governo não pode tomar uma decisão como essa sem fazer conta e sem estudar com seriedade. O governo se sente colocado contra a parede? Não, é absolutamente da natureza da relação entre o legislativo e o executivo esse tipo de interlocução. O legislativo recebe demandas da sociedade e as encaminha através de projetos de lei. Agora, o executivo tem a responsabilidade de governar e não há recurso no orçamento esse ano para propostas dessa natureza. Então, nós temos que aguardar o debate no Congresso, verificar qual é a proposta, ver qual é o impacto orçamentário, para verificar como é que isso pode eventualmente ser implantado. Ministro, o governo se manifestou a favor da reunião do governo de ministérios? Não, na reunião não tratou disso. Ministro, por gentileza, o senhor se sente representado nessas manifestações populares? Eu já tive muito tempo participando e dirigindo várias manifestações. E, portanto, eu tenho um olhar muito especial. Eu estou com a Presidenta Dilma, é preciso ouvir as vozes da rua, é preciso dialogar, é isso que ela está fazendo. Hoje ela recebeu a liderança dos movimentos de moradia, ontem recebeu o movimento Passe Livre, receberá outras entidades da sociedade civil. É muito importante. Eu acho que isso é uma inspiração de nova cidadania no Brasil. Isso enriquece, fortalece, amplia a democracia. O que é inaceitável é a violência. O que é inaceitável é a ruaça, são a depredação de prédios, agressões de grupos que se infiltram e que têm criado um constrangimento muito grande com violência que precisa ser coibida, inclusive por parte dos manifestantes que têm que tomar uma atitude firme em relação a essa situação. Isso entranculiza o Brasil e a Presidenta dará todo o apoio aos governadores para garantir a lei, a ódio e a tranquilidade das famílias. O governo esperava uma reação negativa tão forte por parte dessa proposta da Constituição? No nosso ponto de vista não há uma reação tão forte. O Gilmar Mendes falou que hoje o Brasil acordou a Venezuela, o próprio Henrique disse que a Câmara... Eu conversei longamente com o ministro Gilmar Mendes argumentando que não havia procedência em função do que a Presidenta tinha afirmado. O ministro Barroso, por exemplo, o jurista Ives Ganda disseram que é constitucional e que poderia ser implementada. Como eu disse para vocês, o que nós queremos é fazer a reforma política com participação popular. O instrumento que nós temos que viabiliza o entendimento é o plebiscito, é o povo participar e votar. Como votou no regime? Se era presidencialista, parlamentarista ou monarquia? O povo votou e inclusive muitas das lideranças do país defenderam o parlamentarismo, o povo votou pelo presidencialismo. Da outra vez eu estava no Senado, nós fizemos um trabalho da lei de desarmamento e o povo disse não. Paralisar a venda de armas, o povo votou contra. Então, o povo tem consciência, sabe o que quer, sabe que precisa reformar. Esse é o recado que a rua está demonstrando e as urnas vão ter que se encontrar com a rua. E para isso tem que ter a reforma política. Se o instrumento que viabiliza nesse momento é a reforma política e nós não queremos postergar essa agenda, nós não queremos postergar, porque se for fazer um procedimento que vai atrasar ainda mais o processo, não é prioridade. Por isso que a presidenta em nenhum momento falou em Assembleia Constituinte. Ela falou que era um plebiscito para instituir um processo constituinte específico para fins da reforma política. Ou seja, foco. Por que processo constituinte? Porque envolve matérias constitucionais, mas elas podem ser tratadas no âmbito do plebiscito e serão. Então, depois do plebiscito não tem uma Assembleia Constituinte? Isso é muito apressado. Não vai ter a formação. Não vai ter a formação de uma Assembleia Constituinte? Não vai ter a formação de uma Assembleia Constituinte? Foi descartada totalmente. Não, não há... A Câmara se manifestou contra. O Senado disse que... O presidente do Senado disse que não haveria objeção. Mas a convergência possível é o plebiscito. E é uma convergência que permite o povo participar, se manifestar, abrir esse debate, cada um tomar com a sua consciência, com as informações que vai receber, qual é o melhor caminho para a reforma da democracia brasileira. Pode ser condição? Eu acho que é um grande momento que nós podemos construir a partir do plebiscito. Em relação à definição das perguntas do plebiscito, em que vocês vão fazer diálogo com os parlamentares, estava bom incluir também os representantes dos movimentos sociais? Vamos. O exemplo, hoje, ela recebeu um movimento que tem estado à frente dessa agenda, que é o Movimento de Combate à Corrupção, e a OAB, que lideraram o Movimento Ficha Limpa, eles trouxeram uma proposta de reforma política. E essas perguntas estarão na agenda. Outras sugestões podem ser encaminhadas, serão analisadas. Agora, quem dá a palavra final é sempre o Congresso Nacional. A nossa expectativa é que seja o mais breve possível. Como eu disse... É agosto como que é a OAB? Não, só explicar para vocês. O mais breve possível, a Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, nós vamos imediatamente entrar em contato para ela analisar qual é a brevidade possível para realizar um plebiscito nacional. Tá bom? Então, a ministra Carmelussa vai ser consultada para o Tribunal Superior Eleitoral, dizendo que até tal data a gente consegue realizar. A partir disso, nós encaminharemos e faremos. Já procuraram, mas hoje ainda, a ministra... Isso também, a próxima Presidenta... Será... Não, a Presidenta, se precisar, conversará com a ministra. Mas nós vamos trabalhar intensamente para fazer o mais breve possível. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigado.